Você está ouvindo o Devocional Luz Diária, disponibilizado pelo Ministério Fiel e voltemos ao Evangelho. 2 de março Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também por meio de Cristo transborda a nossa consolação, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus confiam as suas almas ao fiel Criador, praticando o bem. Você ouviu o Devocional Luz Diária. Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos, visite voltemosauevangelho.com e ministeriofiel.com.br E aí 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 E aí